No posto maior que aqui de Barra Velha, tudo parado, fizeram cruzar a minha carreta, eu estava vindo da NDI, mandaram cruzar na Marginal, não passa nada. Não foi o motorista que fez isso, foi os caras que forçaram ele a parar e atravessar o caminhão, ameaçaram o motorista ali no posto. Música